Bom dia, tudo bem? São 15h para as 7h da manhã que eu tô saindo de casa. Eu moro em quatro barras. Então, pelo que a Tati me falou, o áudio do começo do dia não ficou legal. Acho que eu tenho que ligar a luz. Eu tô em Curitiba agora. Eu moro em quatro barras, que fica na região metropolitana de Curitiba. E a maioria dos meus projetos são em Curitiba, mas eu tenho clientes quase que em toda a região Curitiba e região metropolitana. Por isso que eu tenho meu escritório lá em quatro barras, porque ele fica próximo de onde eu moro. Eu consigo me deslocar facilmente, porque é uma cidade muito bonita. A divisa dela é com a Serra do Mar. Muitas pessoas vêm para a cidade para subir o Morro do Anhangava. E ele faz divisa com uma outra cidade que é bem histórica, que é Morretes. Olha que lugar lindo que eu cheguei. Então, esse é o Santa Mônica. Esse aqui é a trilha do lago. Quando eu posso, gosto de fazer uma caminhada. Geralmente eu dou umas três voltas. De enquanto, o preparo físico não permite mais. Olha só que lindo. Como é bonito esse lago. Olha só uma coisa que tem um monte aqui no clube. As são tão mansinhas que eu já estou até acostumadas com o pessoal caminhando. Olha que bonitinhas elas dormindo todas juntas. Acho que deve estar bem quentinho ali. Porque o tempo está bem friozinho por enquanto. Estou quase completando uma volta. Olha lá quem está vindo. Já dei uma volta. Agora é para a gente ter feito as três voltas juntas. Olha lá, oi. Oi, bom dia. Olha lá, elas acordaram, gente. Naquela volta elas estavam dormindinhas. Estão tomando café. Olha as bebezinhas. Então, essa aqui é a primeira parada do dia. Eu ainda estou em Colombo. E aqui são dois lotes. Vão ser feitos um barracão. E aí o pessoal hoje está vindo fazer a sondagem. Então, ali é o equipamento deles. E eu vim orientar aonde vão ser os furos. Aonde vai ser a obra. Agora, a segunda parada do dia. Já estou em Curitiba. Indo na regional do Boa Vista. Para poder protocolar os projetos. Agora estou indo na Secretaria de Urbanismo. Na verdade, é onde a maioria das vezes eu vou é lá. Agora estou indo na Sanepar. Buscar um projeto hidrossanitário. O meu cliente está precisando muito para poder ligar a água no prédio comercial dele. E sem isso aí ele não liga. Na verdade, eu vou desviar o caminho, tá? Vou desviar o caminho. Porque não seria o caminho para onde eu iria passar. Mas, como estou mostrando, a cidade de Curitiba. Especialmente, que é onde mais eu fico. Apesar de morar em quatro barras. Terá alguns projetos em Colombo. Entre outras cidades. Mas hoje, especialmente, vamos dar uma atenção especial para Curitiba. Eu vou passar em um lugar que eu acho que é motivo de orgulho para nós que somos daqui de Curitiba. Especialmente, para quem é arquiteto. E é um dos cartões postais daqui de Curitiba. Que é o Museu Oscar Niemeyer. Que a gente carinhosamente aqui chama de Museu do Olho. Agora, uma paradinha num restaurante que eu gosto muito. Estou no Bom Retiro, Jardim Schafer. Na feira, ali perto das imediações do Museu do Olho. Que é um restaurante de comida alemã. Muito gostoso. Estou de volta aqui. Quatro barras. Chegando no escritório. Fazer alguns projetos. Até às seis horas. É hora de pegar a minha filha no colégio. Estou indo buscar a Ana no colégio agora. Para quem não sabe, a Ana é a minha filha. Aí depois eu vou deixar ela com a minha mãe. Ainda tem dois eventos. Tchau, gente. Obrigada. Bom descanso. E como é que foi o bloco? Está sendo ainda. A Ana entrou no carro. Ela disse que como é que foi o bloco. Foi. Está sendo ainda, porque o Jardim não acabou. Essa aqui é a Cinta Smith. Ela é a minha parceira lá no projeto da Ampara. Então, daqui uns dias o nosso ambiente deve ficar pronto. Nós estamos com várias intercorrências. Mas vai ficar pronta e vai ficar lindo. E nós vamos mostrar aí. Tá bom? Então a gente está no evento da IOC. A gente está visitando alguns apartamentos decorados. A Tati, agora eu vou queimar a minha cara, sabe? Nós sempre colocamos. E a Tati? Não, a Tati, que é quem... Quem dá a mão. Que dá pra você. Isso, quem dá pra mim. Estou apaixonada por essa beca. Na verdade, essa unidade aqui que eu estou apresentando é a que eu mais gostei. Olha só. Sonho, né? Ó, você fala que eu não apareço, mas eu estou aqui. Olha esses espelhos que estão super em alta na decoração agora. Lindo, né? Olha o tamanho desse banheiro. Olha que bacana a sacada dessa luminária. E outro banheiro. Igualmente lindo. Ah, tem mais um lugar legal. Olha, não. Olha a disposição dessa sala. A coisa mais linda. E essa sacada. Como é um apartamento decorado, eles estão exemplificando a sacada gourmet também. Então, o dia de hoje terminou. Foi um dia corrido. Teve o glamour, mas também teve a parte mais trabalhosa, menos glamourosa da arquitetura. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. E se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, me fala porque eu faço outros vlogs. O vídeo de hoje fica por aqui. Até mais.